Voltando aí, pessoal, mais um vídeo para o canal Matemática em 10 Minutos. Eu sou o professor Sérgio Cardoso. Coloquei aqui um exercício, mas vamos resolver hoje três exercícios nesse vídeo. Coloquei o primeiro aqui, ó. Reduza as seguintes expressões na forma mais simples. Aí aqui eu tenho raiz quadrada de 12, mais raiz quadrada de 75, menos 9 raiz quadrada de 3, mais raiz quadrada de 27, mais raiz quadrada de 48. Observe que todos os índices são iguais, só que esses radicandos aqui, ó, dá para a gente ter compor em fatores primos. Esse 3 não dá. Provavelmente aqui vai ficar tudo em função de raiz de 3. Então a gente vai fazer a decomposição 1 por 1, do 12, do 75, do 27 e do 48. Vamos começar pelo 12, ó. É par por 2, 12 por 2, 6, 6 por 2, 3, 3 por 3, 1. Eu vou resolver usando as propriedades e no final eu mostro o macete, beleza? Ó, isso aqui é 2 elevado a 2 vezes 3. No lugar do 12, eu venho aqui e coloco 2 elevado a 2 vezes 3, mais. Agora eu vou fazer a decomposição do 75, ó, 75, ele é ímpar, logo ele não dá por 2, ele vai dar por 3. Não porque ele é ímpar, mas no caso 75 dá por 3, 75 por 3 dá 25. 25 por 5 dá 5, 5 por 5 dá 1. Eu vou reescrever aqui como sendo 5 ao quadrado vezes 3. Então no lugar do 75, eu vou colocar 5 ao quadrado vezes 3, menos 9 raiz quadrada de 3, mais. Pega o 27 agora, ó. Não dá por 2, eu vou pegar 3. 27 por 3 dá 9. 9 por 3 dá 3. 3 por 3 dá 1. Ó, aqui vai dar 3 ao quadrado vezes 3. Então no lugar do 27, eu vou colocar 3 ao quadrado vezes 3, mais. Pega agora o 48. Ó, 48. Vou fazer mais em cima aqui. 48 por 2 dá 24, dá 12, dá 12, por 2, dá 6, por 2, dá 3, por 3, dá 1. Então isso vai dar 2 elevado a 2, vezes 2 elevado a 2, vezes 2 elevado a 2, vezes 3. Eu vou colocar aqui 2 elevado a 2, vezes 2 elevado a 2, vezes 3. 2 elevado a 2, vezes 3. De boa, né? De boa, né? Tranquilo até aí. Não tem tanto segredo. Aí, agora a gente vai usar a propriedade. Qual é a propriedade? Aquela da multiplicação, que você vai separar aqui os radicais. Vou separar aqui, aqui como sendo 2 elevado a 2, vezes raiz quadrada de 3, mais 5 elevado a 2, vezes raiz quadrada de 3. 2, ó, tô caminhando aqui, ó, menos 9 raiz de 3, mais 3 elevado a 2, tô aqui, ó, vezes raiz de 3. Ó, vou caminhando aqui, agora aqui, mais, agora aqui tem 3 multiplicações, vai dar 2 elevado a 2, vezes 2 elevado a 2, vezes raiz de 3. Agora, a gente usa a propriedade de cancelar o índice com o expoente do radicando. Então, aqui, o índice é 2, o expoente do radicando é 2, esse 2 aqui vem pra fora, aqui ficou raiz de 3, mais, o índice é 2, expoente 2, cancela, o 5 vem pra fora, aqui ficou raiz de 3. 3, menos 9 raiz de 3, mais, esse índice aqui com o expoente cancela, aqui fica 3, vezes raiz de 3. Aqui, esse índice com o expoente com o expoente também cancela, o 2 vem pra fora, vezes, ó, esse expoente com esse índice, esse 2 aqui também vem pra fora, sobrou lá a raiz quadrada de 3. Vou dessa forma. Aí, a gente tem essa multiplicação aqui, então vamos repetir o resto aqui, fica assim, 2 raiz de 3, mais 5 raiz de 3, menos 9 raiz de 3, mais 3 raiz de 3, mais 2 vezes 2, 4 raiz de 3. Ó, agora a gente vai observar os índices, são todos iguais? Sim, observa o radicando, ó, todos iguais, todas as semelhanças. Então, o que a gente faz? A gente vai pegar os fatores externos e juntar aqui, 2, mais 5, menos 9, mais 3, mais 4, ó. Ó, conferindo. Pegou esse 2, pegou esse 5, esse 9, esse 3 e esse 4. Fecha aqui o parênteses e conserva a raiz quadrada de 3. Agora, ó, dá pra fazer assim, ó, 2 mais 5 dá 7. 7 menos 9 dá menos 2. Vamos fazer por partes aqui, ó, 2 mais 5, 7, menos 9, 3 mais 4, 7, vezes a raiz de 3. Poderia somar direto, tá, pessoal? Não tem problema não. Agora, aqui, ó, 7 menos 9 dá menos 2. Menos 2 mais 7, 5 raiz quadrada de 3. Essa, pessoal, é a forma usando a propriedade. Agora eu vou mostrar pra vocês como que faz por meio do macetezinho isso daí. Vamos lá. Aqui, o macetezinho, ó, o macete é o seguinte. Nós vamos fazer a decomposição de todos em fatores primos também, ó. Pega o 12, ó. 12 por 2 dá 6 por 2, dá 3 por 3, dá 1. Olha só, nós estamos falando em raiz quadrada. Então, a raiz quadrada, a gente vai juntar os pares de números iguais. Um parzinho de 2, um 2 vem aqui pra fora. E esse 3 que não formou par, a gente prende ele aqui. Ficou 2 raiz de 3. Mais, faz a mesma coisa para o 75. 75 não dá por 2, pega por 3. 75 dividido por 3 dá 25. 25 dá por 5, que dá 5, por 5, que dá 1. Ó, estamos falando em raiz quadrada, então você vai pegar os pares de números iguais. Um parzinho de 5, o 5 vem aqui. O que sobrou? O 3 ficou sozinho, prende ele. Raiz de 3. Esse menos 9 raiz de 3, repete, porque não dá. O 3 não tem como mais fazer decomposição em fatores primos. O 27. Dá por 3, que dá 9. Por 3, que dá 3. Por 3, que dá 1. Pares de números iguais. Mais uma vez eu vou reforçar. A gente está pegando os pares de números iguais, porque é a raiz quadrada. Se fosse a raiz cúbica, você ia pegar de 3 em 3. Raiz quarta, de 4 em 4. Então, um parzinho de 3, um 3 vem pra fora. Quem que vai ficar preso? Esse 3 aqui. 3 raiz de 3. Mais, 48. Por 2, dá 24. 4 por 2, dá 12. Por 2, dá 6. Por 2, dá 3. Por 3, dá 1. Juntos pares de números iguais. Um parzinho de 2, um 2 vem pra fora. Outro parzinho de 2, vem aqui pra fora. Estou multiplicando. Esse 3 não formou par, prende ele. Ah, professor, e se não der pra formar par aqui? Se ficasse aqui um outro número qualquer aqui, um 7, ó. Aí você ia fazer o quê? Multiplicar aqui, 7 vezes 3, 21. E prende ele lá. Tá bom? Pode ter pintado essa dúvida aí agora. Beleza. Tá aí. Agora, pessoal, a gente vai... Somar. Mas antes de somar, vamos fazer essa multiplicação aqui, ó. Aqui fica 2 raiz de 3. Vou repetir tudo aqui, ó. Menos 9 raiz de 3. Mais 3 raiz de 3. Mais 2 vezes 2. 4 raiz de 3. Observe, pessoal. São todos termos semelhantes, ó. Raiz quadrado de 3, raiz quadrado de 3, raiz quadrado de 3, raiz quadrado de 3, raiz quadrado de 3. Índice igual ao radicano, índice igual ao radicano. Igual a gente viu no começo desse tópico aqui de adição algébrica. Então, vamos pegar aqui agora, já vamos somar, ó. Ó, 2 raiz de 3 com 5 raiz de 3 dá 7 raiz de 3. Pula esse negativo aqui. 7 raiz de 3 com 3 raiz de 3, 10 raiz de 3. 10 raiz de 3 com 4 raiz de 3 dá 14 raiz quadrada de 3. O que que sobrou de negativo aqui? Menos 9 raiz quadrada de 3. 14 menos 9 raiz quadrada de 3 vai ser igual a 5 raiz quadrada de 3. Professor, não entendi nada. Se você não entendeu porque eu fiz direto, o que que você pode fazer? Separa aqui, ó. Ó, soma os fatores externos aqui, coloca tudo junto, conserva a raiz quadrada de 3. Tá bom? Esse é o macete. Se você gostou, você que não é inscrito, pessoal, se inscreve aí no canal. Dá uma força aí pro canal Matemática em 10 minutos. Eu tô batalhando aí pra o canal ser monetizado. A gente tá quase chegando lá, tá? Falta só a metade, só. Precisa chegar em 240 mil minutos. Eu já cheguei em 102 mil minutos de visualização. Então, eu peço a sua ajuda que você compartilhe esse vídeo aí nas redes sociais, com seus amigos, entendeu? Espalha o vídeo aí, tá bom? Um abraço. Até mais.